O dinheiro pra realizar seu sonho não nasce em árvore. Que show que existe o Totolec! Nesta semana tem 200 mil reais só no primeiro prêmio. Acertando 19 bolas neste prêmio, você ganha 200 reais. E ainda 10 mil reais no segundo e terceiro prêmios. 8 mil no giro da sorte e 20 mil na rodada da sorte. Compre sua cartela com o seu vendedor pé quente, computador ou celular. Totolec Show. Sonhou, batem um, ganhou! Tchau, tchau!